Não deixe nada pra depois Se o outro é saudade, meu amor é de verdade Nunca mais irás chorar Vem, amor Com ternor e com carinho Construir o nosso meio E um cheio de amor O amanhã logo virá Tudo será como num sonho E neste sonho tu terás Nem mais amor do que proponho Meu amor Se o outro é saudade, meu amor é de verdade Nunca mais irás chorar Vem, amor Com ternor e com carinho Construir o nosso meio E um cheio de amor Meu amor Do é, do é Fe, amor Do é, do é Tchau, tchau. Tchau, tchau.